Estamos no rio Araguaia e esse povo todo tá atrás disso aqui. Quer ficar rico sem trabalhar? Esse não é o lugar pra vocês. Nós estamos aqui buscando diamantes no rio Araguaia. Vocês vão entender a guerra que é 10 metros lá embaixo, respirando através de um tubo num compressor, tudo escuro. Só você e Deus por duas horas atrás disso aqui. Um diamante. Gente, mete um like se você não tá inscrito, inscreva-se. Porque hoje é a febre do diamante do Araguaia. Na busca por riqueza, homens sempre se sacrificaram pra extrair de onde quer que fosse ouro, minérios e pedras preciosas. Não importa o perigo. Florestas, cavernas, embaixo d'água. Se existe a possibilidade de encontrar o tão sonhado tesouro, eles dão um jeito de ir lá buscar. No programa de hoje nós vamos conhecer os garimpeiros que mergulham a mais de 30 metros de profundidade, no completo escuro, no fundo dos rios, na procura de diamantes. Diamantes que podem valer mais de 300 milhões de dólares. Três anos atrás nós tivemos a possibilidade de um diamante de 25 milhões de dólares. Puta! Então, de um momento pra outro, o garimpeirinho que chegou com bucho nas costas, como nós falamos, virou um empresário. De 35% daquele diamante. Já vai deixando seu like, compartilhe, deixe seu comentário e vamos pra mais um Brasil Biomas aqui no Cerrado. Os diamantes do Araguaia. Bem-vindos ao Brasil Biomas. Estou com o seu Ivo, ele é presidente da Cooperativa Brasileira de Diamantes. CBD. 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 CBD, ela é nacional ou é só local? Não, a CBD foi criada aqui. A CBD é a cooperativa daqui da... Da região foi criada aqui. Que são o pessoal que trabalha com o diamante. O diamante, são parceiros... Minero diamante. Diamante. O objetivo nosso é o diamante. Hoje vai ser interessante essa história. Aí eu saindo fazer pesca aqui, eu vi que tem flutuantes, não sei se chamam exatamente assim. Balsas. Balsas. Balsas, tá. São todos empresários, né? Não, é ser empresário. Tem gente trabalhando, é uma empresa. No momento para o outro, se pega um diamante, poderá pegar, aqui já saiu diamante azul, rosa, verde, lilás. No momento para o outro, pode ter, há três anos atrás, não tiveram a possibilidade de um diamante de 25 milhões de dólares. Então, de um momento para o outro, o garimperim que chegou com o bucho nas costas, com o nosso salão, virou um empresário. De 35% daquele diamante. O mergulhador ganha 35% de diamante. Ultimamente, especialmente, a gente ouviu muito falar de garimpo, garimpo, garimpo. Aí ficou uma coisa, assim, garimpo é ruim, a agricultura é ruim, pecuária é ruim, a gente virou um bloco onde está tudo ruim, né? Porque tem essa embalagem que Deus sabe quem está dando, alguém que deve estar ganhando para fazer o contrário, exato, porque no mundo não tem, não tem ovelhas nesse mundo, ok? Todo mundo quer ser lobo, então a gente precisa entender, hoje eu estou a fim de entender como é, porque a gente gosta de diamante, não gosta de diamante, você não gosta de diamante? Oh, papai. Você não tem um aqui no seu anelzinho, um diamantezinho? Não, não tem um brilhantezinho, um brilhantezinho. Alguém tem que minerar o troço, mano. Não é, não suja assim, geração espontânea. Alguém vai lá e tem que explorar. E hoje nós vamos entender como essa exploração funciona, esse garimpo funciona. Obviamente, se esse homem está aqui é porque é feito todo mundo de acordo com leis, regulamentos e licenciamentos que têm que ser feitos, que não devem ser nada simples e para o cara estar operando aqui bonitinho e legal. Certo? Legal. O garimpo de diamantes nessa região surgiu na década de 20. Com a escassez da borracha na floresta, houve uma crise e os seringueiros tiveram que buscar alternativas para repor a renda da borracha e já não tinham mais acesso em quantidade nas matas, especialmente pela competição da borracha da Indonésia. Os seringueiros, ao caminhar nas margens do rio, começaram a encontrar nos cascalhos pedras de diamantes. O mais valioso são os coloridos. O diamante tem 70 e poucas matizes. O mais comum, o mais apreciável, entendeu? É o incolor. Translúcido, alguns deles vem carvão dentro. Quando você fala que late, o que é que late? É o peso? Que late é assim, 5 quilates é uma grama. E o preço dele é por quilate também? Não. É por quilate. Eu agradeço. Eu agora vou lá conhecer um dos seus cooperados e vou ver como é que funciona na prática tudo isso que falou, o que o senhor falou. Lembrando que assim, cara, é um trabalho, agora ainda está mais, um pouco mais sofisticado. Eu penso, lá atrás, cara, com o equipamento que tinha. Era tudo na mão. Você quer dar um diamante para a sua noiva, para o seu noivo? Então, alguém tem que buscar esse diamante. E são esses caras. saímos mais uma vez para o rio Araguaia. Logo avistamos várias balsas usadas para a extração dos diamantes. Ô, Divino, o Divino está chique demais. Divino Catalão. Ó, Divino Catalão, é isso? É o homem do diamante? Pai, nós procuramos ele aqui no fundo do Araguaia, né? Cara, nós vamos entender hoje uma operação muito interessante porque eu não conheci esse trecho. Olha, é o que eu conheço o Brasil, hein? É toda essa infraestrutura que a gente está vendo, que a gente viu aqui em cima no drone é sua, né? Tem uma casa ali que é uma cozinha. Eu preciso conhecer o processo de começo até o fim. Você me ajuda? Sim. Onde começa o investimento, primeiro, que não é barato. Isso, sim, claro. Não é uma coisa assim. Tem um investimento, claro. Muito. A exploração diariamente precisa pagar a conta. Se não pagar a conta, não fecha a conta. Sim, sim. Certo? Certo. Graças a Deus, sempre tem abençoado. A gente, todo ano, a gente salva, né? Você começou pequenininho, que nem a gente passou por uns caras menores aqui. Você começou daquele jeito? Comecei pequenininho. Pra chegar nisso, como é que foi? Comecei pequenininho, né? Cada ano a gente foi aprimorando, ganhando dinheiro no fundo do Araguaia e foi investindo no maquinário. Então a gente foi modernizando mais um pouco, entendeu? Mas primeiramente com o lucro do trabalho. Começa mais, é. Exatamente. Começa mais simples e vai expandindo. Hoje você já é um caso, acho que você tem mais de uma infraestrutura dessa, não tem? Você tem dois pontos de trabalho, ou seja, você é um cara dentro desse segmento que eu posso chamar um cara de sucesso. Posso dizer isso? Correto. Aonde começa o processo todo? Uma mangueira com mais de 30 metros e ligada a um motor. Ela fica no fundo do rio. O cascalho é sugado do fundo do rio e ele é levado pra um tipo de esteira, onde esse será processado. Como é que o diamante tá aqui no meio e como é que você não... Aqui você já percebe. Tá vendo? O material pesado, entendeu? Essa máquina aqui trabalha, certo? Aí o material mais leve vai embora pro rio. E o material pesado fica aqui, né? E o diamante é pesado. Exatamente, que é o que concentra junto com o diamante. Isso aqui tem que ir profundidade. O material pesado. Ah, essa é a ponta da maraca? Isso aqui fica lá na ponta. Essa é a ponta da maraca. Nós vamos mergulhar no fim porque senão os caras vão falar que eu sou covarde. Na verdade eu tô com medo pra falar a verdade, mas vou porque só não quero ser chamado covarde nessa região aqui. Entendeu? E como é que você vai ver? Aí nós vamos ver que nós vamos pôr na peneira lá no jogo de peneira que vai no processo final que você vai conhecer. Pra uma operação completa você tem três balsas, chama, né? Uma que é aquela da ponta que é a cozinha. Isso é um ponto de apoio lá. É um ponto de apoio. Essa aqui que são os caras das rochas pesadas que tem o guincho. É o mergulhador que fala que precisa de guincho aqui. Tira aqui essa pedra aqui. Já tá lá o cabo de aço com um cesto pra ele colocar as pedras pequenas. Ele que faz tudo lá embaixo? Ele que faz tudo. Olha os dentinhos. Pensa o quê? Cara, que louco, né? É um outro mundo que a gente não conhece. Você compra um diamante. Ele veio pronto. Aí você não tem ideia. Fala, mas o que é isso? A conta custa três contos, quatro contos, cinco contos, diamante, seis contos, né? Às vezes nem diamante é, né? Por exemplo, qual a diferença entre um diamante e um brilhante? É a mesma coisa? O brilhante é uma forma de lapidação do diamante. É a forma mais tradicional que é a lapidação amsterdã. que tem 57 facetas. Ele é redondo. Isso é o diamante? Esse é o brilhante. Ah, o brilhante. O brilhante. Ele vale menos que o diamante, não? Não, o brilhante vale muito mais. Ah, ele vai mais. Ele é trabalhado. E tem outros diamantes que é a forma de um navete, a forma de um triângulo, de uma gota, de um... Essas são outras lapidações. Na verdade, eu falei uma bobagem tremenda porque assim, o diamante não é só utilizado pra enfeitar pescoço de mulher e... Ele é utilizado o diamante. Eles usaram um monte de coisa diferente o diamante. É, na indústria. Na indústria, um monte. A gente fala assim porque é a forma que nós burros mais conhecemos. Mas assim, tem uma utilidade diamante gigantesca, cara. Você cortar vidro... Tudo que depender do atrito, o eficiente é o diamante. É um atrás do outro, é isso? É. Um fica duas horas, o outro desce e fica mais duas horas e por aí vai. Se eu tiver um diamante de 100 gramas ou tiver 100 diamantes de 1 grama, o que vale mais? 100 gramas é 500 quilates. 100 gramas de diamante dá 500 quilates também, de diamante 1 quilate. Vale mais aquele porque é raridade. Dá pra se aposentar. Por causa da realidade, dá pra fazer uma vidinha boa. Vamos entender como eu mergulho? Eu vou mergulhar. Ficou pronto. Mergulhar com o compressor é muito arriscado. Pra respirar, se faz muita força e quanto mais fundo você vai, mais difícil fica. A água é turva, completamente escura lá no fundo. Você não enxerga nada. Pra chegar ao fundo, eu uso a mangueira como guia, mas eu não consigo ficar muito tempo lá. Esse trabalho não é pra qualquer um. Não mesmo. Eu permaneci menos de 5 minutos lá no fundo e começou a me bater um desespero. Pensar que esses caras passam 2, 3 horas nessa atividade. Mano, parabéns. Aí é mergulhador de caverna, brother. Tá manso ou não? Ah, esse é por isso que fica manso? Os brabões ficam manso, depois deixa 2 horas lá embaixo. Mais que isso, porque depende de quem tá aqui em cima. É, é, é. Você depende de quem tá aqui em cima. Você é brabão? Agora você mergulha lá, brabão, que você tá na minha mão. Quem tá com a maquininha aqui sou eu, tio. É uma criança, é um anjo. É? É, um joio mesmo na mão. Não, você foi uma criança na mão dele. Que acabou, Môncio, acabou tudo. Acabou, tem brabão. Na mão dele. Geralmente o diamante ia ficar aqui no centro, concentrado nesse material mais escuro. Pra nós escrever a forma. Uma caneta pra escritar. Vai escrever, escritar. Às vezes o diamante chega por baixo que você não vê, né? Ah, você tem que abrir aqui, saber tudinho. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você mergulha uma vez só por dia, então? Um pulo de duas horas, duas horas e quatro. Um pulo de? Um pulo de? Porque depois você tem, o trabalho, você demora mais aqui do que lá embaixo. Isso, aqui. A gente vai tomar um balde de duas horas. Um balde desse? Uhum. E quantos baldes desse você tira? A vez tira dois por dia, cinco, seis por semana. Você pode passar dias sem encontrar nada ou não? Passa, bicho. Passa, é, meses. Já ficamos aqui de 50 dias só limpando, sem pegar nada. Pegava pequenininho, né? Mas com tudo mesmo, era pra muito trabalhoso os lugares que eu fiz. o vidro, isso. Um pedacinho de vidro? É isso? Isso é rico? Esse não. Esse aqui. É assim? Vem desse jeito. É isso. Vem desse jeito. É a natureza muda dessa forma. Todos esses homens, essa família, esse investimento tá atrás disso aqui. Todas essas pessoas envolvidas aqui, esse investimento pra este produto final, esse minério aqui, o diamante. Cooperativa, quanto vale isso aqui? Quanto vale show? Isso aqui, então, deu 1.68. O que é esse 1 ponto? É aquele 1 quilate? 1 quilate e 68. 1,60 vezes 4? Vezes 1,60, na qualidade disso. E se 1,60 é esse? É o quilate? Vezes 4, o que é? 400 dólares. 400 dólares? Vezes 1,69. O que é esse outro 1,69? O peso dele ganhou. É o nosso multiplicador de galinha. Desde 1940. É o número, é que você... Um diamante de 1 quilate... Mas é uma coisa internacional isso, ou não? Cada um tem o seu... Um diamante de 1 quilate vale 400 dólares. Em média. 1.024 dólares, vezes 5. 5 hoje, dá 5,40. É, 5,20. Vamos pôr. 5.324 reais, esse aí. Desse jeito. É o que você vende enquanto cooperativa. Essa pedra tem 5 mil reais. 5 mil reais. 5 mil reais. E vai para a exportação? Exportação. Nota fiscal, nota fiscal, mesmo valor certo. Na lei, bonitinho, Pra você ter uma ideia, se eu colocar a quilatagem menor na hora de fazer o Kimberley, que é o certificado de exportação, tu tem um problema se der a diferença de peso e o tamanho da pedra. E a quilatagem. Aqui é só pra você ter uma ideia, né? Porque depois ele faz lá, bonitinho. Divino, cara, sucesso, parabéns, obrigado pelo carinho, obrigado por vocês confiarem na gente, no nosso trabalho, de mostrar o trabalho de vocês. Nós confiamos no trabalho de vocês. Eu fiquei cara de cara com esse mergulho, cara. Fora o investimento, porque aqui, aqui tem dinheiro, tá? Tem dinheiro, tem dinheiro aqui investido, tem miquinário, tem o custo de manter tudo isso aqui em operação, diesel, comida. Viro de noite, vire de dia aqui pra dar assistência. Não, olha, cara, é algo que eu aprendi novo, eu não conhecia e aprendi. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu que agradeço a presença de vocês pra divulgar o nosso trabalho que é tão combatido. Primeiro garinqueiro pra todo mundo é bandoleiro. Não somos. É, ficou, fica... Nós temos um trabalho de gravador, honesto. Exatamente. Aliás, bandido aqui não tem, os bandidos aqui são escarrados. São escarrados, é. Não tem condições deixem seu like, participe aqui da nossa família, se inscreva no nosso canal, isso aqui é Brasil Biomas, tio. Isso aqui é o Brasil mesmo. Cada vez entrando mais fundo nas emoções, na cultura e na biodiversidade brasileira. Respeita que é Brasil. e aí até a próxima. E aí E aí E aí E aí